O Brasil vai discutir novas medidas para tentar reverter a sentença de outro brasileiro que está preso na Indonésia por tráfico de drogas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. O embaixador brasileiro na Indonésia, Paulo Alberto da Silveira Soares, já está no Brasil. A informação é do assessor especial da presidência da República, Marco Aurélio Garcia. O embaixador foi chamado para consultas no fim de semana pela presidenta Dilma Rousseff, depois da execução do brasileiro Marco Archer, que foi morto na Indonésia no sábado pelo horário de Brasília. Archer foi executado por ter sido condenado por tráfico de drogas. Ele foi preso em 2003, depois de tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína. Bem, chamar o embaixador para consultas, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é uma decisão que expressa uma gravidade e um momento de tensão. No sábado, depois da execução de Archer, a presidência da República divulgou uma nota em que disse que, sem desconhecer a gravidade dos crimes cometidos por Archer e respeitando a soberania e o sistema jurídico indonésio, a presidenta Dilma Rousseff dirigiu pessoalmente, na sexta-feira, um apelo humanitário ao presidente indonésio para que fosse revertida ou concedida clemência ao réu, como prevê a legislação daquele país. A presidenta disse lamentar profundamente que esse último pedido não tenha sido atendido. Um outro brasileiro aguarda a aplicação da pena de morte na Indonésia. Rodrigo Gularte foi também preso em 2004 e acusado e condenado por tráfico de entorpecentes. Para essa condenação, a pena na Indonésia é a pena de morte. E o governo brasileiro, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai continuar aplicando todos os esforços para tentar reverter a aplicação desta pena. Estamos fazendo todos os esforços possíveis, continuamos fazendo todas as gestões e temos sempre confiança. Bem, na nota divulgada depois da morte de Archer, no sábado, a presidenta Dilma afirmou que o recurso à pena de morte que a sociedade mundial crescentemente condena, afeta gravemente as relações entre o Brasil e a Indonésia. Aline.